Oi, seus lindos! Sou o time Tipo Della Online. Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Carol Stefanini, artista e professora de letrem desse canal. Sejam todos bem-vindos ao surto que será esse vídeo. No vídeo de hoje, você vai aprender duas coisas, duas coisas que você vai poder derivar em muitas outras. Você vai aprender dicas de letrem usando canetas marca-texto, maravilhoso que todo mundo tem. É um material super legal pra fazer arte. E além disso, você vai aprender a criar uma capa de matéria linda pros seus resumos escolares, pras suas matérias mesmo na escola, pro planner, pro bullet journal, pras artes de letrem, né? Então tudo que você aprender, você consegue derivar pra muitas coisas. Então sabe o que você faz? Já vai deixando muito likezinho nesse vídeo, clica no joinha que me ajuda demais e me dá aquele gás pra voltar aqui e ensinar cada vez mais vocês coisas novas. Se inscreve no canal pra fazer parte do time tipo dela. Estamos chegando em 400 mil inscritos! Tá feliz, Crocs? Eu tô surtando de alegria aí. Vamos que é rumo a um milhão! E ó, não esquece o sininho também pra receber uma visita toda vez que eu postar algo novo, porque tem vídeo todo dia aqui no canal e você não pode perder nada, porque, né, surto atrás de surto. E agora, eu tô pronta pra colocar a mão na arte no mundo das cores. E você, pega seus materiais e vamos começar. Vem pra cá, Crocs, vamos começar. Vamos, vamos, vamos. Nós já viemos aqui pra mesa e agora eu vou começar mostrando os materiais que nós vamos usar. Lembre-se que você pode usar esses materiais também, ou qualquer outro que você tenha na sua casa, pra desenvolver as ideias, tá bom? Bom, eu vou começar mostrando esse kit gigante de canetas marca-texto. É a Stabilo Boss. Essa aqui, ó, maravilhosa. Ela vem disponível no mercado hoje em dia em muitas cores. E esse aqui é o kit de 23 cores. E ele é gigante, tem todas. Mas tem kits menores que você pode escolher também por unidade e tudo mais. É, eventualmente, nós vamos usar canetas hidrocolor. Eu gosto muito dessa daqui da Molin. Podemos usar também canetas metálicas. Essa daqui é a Sis Brush Metallic. E eu vou usar também canetas... Eu não tô derrubando tudo, não, né? Nós vamos usar canetas brush da Stabilo. Eu vou usar essas daqui hoje, mas você pode usar qualquer marca que você queira. Como eu vou fazer uma divisória de matéria, divisória de caderno, eu vou usar o meu sketchbook como base. Então, ele é perfeito pra isso. Olha essa capa, amores, que coisa mais linda. Além disso, eu vou fazer algumas colagens. Então, eu vou usar uma folha desse bloco aqui de papel craft. Uma folha cinza, ou você pode usar qualquer outra cor. E uma folha de alta gramatura também, que é essa daqui do meu bloco de letrinha. Ela é ótima, ela é super resistente. Então, dá pra fazer recorte, colagem, que ela aguenta super bem. Ah, e uma outra coisa que nós podemos usar são folhas adesivas alto colantes nas cores que você quiser. Enfim, pega os materiais que você mais gosta, que vai dar super certo. Vamos usar cola, tesoura e agora muita imaginação. Bora começar. E é isso aí, seus lindos. Nós já viemos aqui pra mesa e eu vou começar essa decoração maravilhosa de capa de matéria, que você pode usar como decoração de caderno mesmo, planner, resumo, bullet journal e até mesmo um fundo maravilhoso pro seu lettering, tá bom? Então, vai fazendo junto comigo. Se você precisar, vai pausando. Teremos várias dicas imperdíveis aqui. Então, já vai clicando muito nesse joinha pra me ajudar. E se você gostar desse tipo de vídeo, eu posso voltar e trazer novas ideias, tá? Então, deixa o like, que é assim que eu vou saber se você gostou. Bom, eu peguei cores agora de caneta marca-texto que combinam com as folhinhas de post-it que eu já tinha separado pra usar. Então, ó, eu peguei um amarelo neon, um azul pastel e um rosa um pouquinho mais queimadinho assim, que vai ficar lindo no final. Bom, agora usando a minha folha de alta gramatura do meu bloco, né, de 180 gramas, eu usando a caneta marca-texto vou criar, sabe o quê? Uma malha, uma malha xadrez, um fundo que eu vou recortar. E olha só, a ponta da caneta marca-texto, por ser chanfrada, ela faz dois tipos de traço, certo? Dependendo da angulação que você vai virando a ponta. Ela faz um traço mais grossinho, tá vendo? Que foi o que eu fiz com a caneta amarela. E ela faz um traço mais fininho, que é o que eu fiz agora com a caneta azul. E agora, com a caneta rosa, olha só, eu vou fazer um traço na horizontal. Os outros dois eu fiz na vertical. E agora eu vou fechando a malha desse meu fundo xadrez, olha só, com a caneta rosa. E, gente, olha que coisa mais linda que ficou esse fundo xadrez. Super fácil de fazer. É só seguir o esqueminha do traço grosso, depois o fino, depois o grosso novamente, mudando a posição de vertical para horizontal, ok? Vai clicando no joinha, que esse vídeo tá recheado de ideias, hein? Bom, agora eu comecei a rasgar a nossa folha, porque eu quero ter essa brincadeira das texturas, né? Uma folha que é rasgada, junto com uma folha que é recortada. E vai ficando super legal no final. Bom, depois de rasgar, eu reservei ali a folha. E o outro pedacinho que sobrou, ó, da minha folha de alta gramatura, eu tô criando esse fundo também, só com os tracinhos da ponta larguinha da marca texto. Então, olha só, eu fiz uma malha com traço na vertical, traço na horizontal, e ficou mais ou menos assim. Olha só a brincadeira das texturas, a brincadeira dos traços em posições diferentes. Fica incrível no final. E agora pensa uma decoração inteira por cima de toda essa colagem. Calma, vamos por partes. Usando agora uma folha de papel craft, olha só, eu vou rasgar mais ou menos nesse tamanho. E lembra de rasgar por todas as laterais, pra ficar bem assim, é, tipo, brincando mesmo com as texturas, tá? Parte rasgada, parte que não é rasgada, fica incrível no final. Agora eu vou usar essa cola. Gente, essa cola é maravilhosa, tá vendo? Ela é uma cola transparente e ela tem um sistema roller que você vai passando e a cola não precisa ser espalhada pelo seu dedo ou com o pincel, sabe? Com o próprio tubinho você vai fazendo o sistema de roller e a cola vai saindo. E ela sai na medida certa, sabe? Não é aquela cola que encharca o papel, que vai deixar ele úmido e vai danificar o seu caderno. Fica sensacional no final. E funciona tanto pra folhas mais fininhas, quanto pra folhas mais grossas, como essa de alta gramatura. E aí o que eu fiz? Eu colei primeiro a folha de papel craft e depois, por cima dela, eu fiz essas colagens, olha, das malhas xadrez. Olha que tudo, gente, que tá ficando... Só aqui já tá maravilhoso, né? Só aqui já tem um caderno lindo, decorado, assim, chamativo, né? Que vai me ajudar a ter mais atenção nas minhas matérias, enfim. A decoração de caderno não é só um hobby, né, galera? Vocês sabem que organizar por cor, organizar por beleza, assim, te faz mais motivado pra querer estudar. Então, se você tem essa alternativa de poder decorar o seu caderno e deixar você mais motivado pra executar aquela tarefa, vai ser muito melhor pra sua vida, pra sua vida de estudo, pra sua vida de organização, né? Então, capricha nessas ideias porque faz total diferença no final. Bom, agora eu peguei as folhinhas, olha só, de post-it e eu cortei só a parte de baixo, meio que o retângulo, e depois cortei as laterais em vezinhos pra transformar essas folhinhas em bandeiras. Olha que fofo, gente! Eu fiz três mini bandeirinhas das mesmas cores das marca-texto que eu usei pra decorar. Olha isso! Fiz a amarelinha e colei ali no topo. Agora a rosinha eu vou colar nessa divisória aqui, de uma folha colada e outra. E agora eu vou ver aqui com a azul colando também. E sabe aqueles triangulozinhos ali que estão ali perto da tesoura? Tá vendo? Eu não vou jogar eles fora. Eu vou reaproveitar esses triângulos pra decorar outras partes do meu caderno. Olha só eles aqui, que foram as sobras do recorte do picotinho que eu fiz aqui na bandeira. Então, ó, passei cola neles e aí eu vou colando em posições diferentes aqui na minha folha, pra gerar uma atmosfera bonita, reaproveitamento de material. Tudo isso serve pra decorar. E aí você vai treinando sua criatividade pra fazer coisas novas com materiais que você jamais imaginaria. E galera, eu tô ficando chocada com a lindeza desse caderno. E olha que não tem nenhum letra e nenhuma outra dica a não ser colagens e recortes, hein? Então vai fazendo junto comigo aí que eu tenho certeza que você vai arrasar no final. Bom, usando agora a ponta fininha da marca texto, das mesmas cores que eu já tô usando desde o começo do projeto, eu vou fazer alguns outros triângulos em posições diferentes, ó, junto com aquelas colagens que eu fiz. E vou fazer alguns carimbinhos, olha, com a caneta cinza. Olha ali no topo como ficou, ficou lindo, né? Tá vendo? Olha, mostrando mais uma vez a ponta fina e a ponta grossa. E pra fazer o lettering com a marca texto é super fácil. Você viu que a marca texto, ela tem uma ponta chanfrada, certo? Então ela faz dois tipos de traço. Essa caneta que eu tô usando agora é uma caneta brush. E ela faz caligrafia, o traço fino que sobe e o traço grosso que desce. E quando você usa a marca texto, é só seguir essa mesma regra. Traço fino que sobe e grosso que desce. E aí você vai mudando a angulação da ponta. Olha só. Fino subindo e grosso descendo. Deixa a ponta numa angulação boa pra você fazer esse tipo de traço. Olha só que você vai conseguir fazer a mesma coisa que uma caneta brush faz. Só que usando a marca texto. Isso não é surreal. E o legal é que você pode fazer sobreposição de cores. Você pode fazer degradê. E olha, eu tô fazendo aqui alguns movimentos pra você ir treinando com a sua marca texto. Olha só. Se você fizer esses movimentos, você vai acostumando a sua mão a fazer essa troca de angulação da ponta do traço fino que sobe e grosso que desce. Então já pega seu caderno, vai anotando essas dicas. São cinco ideias pra você ir treinando o seu traço. Pra ter o resultado ali da palavra amor que eu fiz usando a marca texto, né? Só que idêntico ao resultado de uma caneta brush. Vai deixando aqui nos comentários se você sabia que a marca texto fazia isso. Se você sabia que dava pra fazer esse resultado. Se o resultado ficaria bonito. Bom, eu tô passando aqui agora limpo pra vocês, ó. Esses exercícios. Olha que legal, gente. Traço fino. Traço médio. Traço bem mais larguinho. E aí você vai colocando na angulação certa pra fazer todos esses exercícios. Quanto mais você treina o movimento da sua mão, mais, assim, incrível ficará o resultado do seu trabalho. Então olha só. Essa troca de ângulo da letra L, tá vendo? Aí você pode fazer da letra U também. Desse traço aqui, ó, que imita uma minhoquinha, tá vendo? Fino pro grosso, grosso pro fino. E quanto mais você fizer, mais a sua memória muscular vai ficar treinada, né? E mais, assim, eficiente será o seu resultado na hora de fazer um letra usando uma caneta marca texto. Poxa, então se eu tenho uma caneta marca texto eu já consigo fazer letra? Sim, com certeza! Então presta atenção, olha só. Agora usando essa caneta aqui, meio que é uma marca texto. Só que ela não é uma marca texto. Ela funciona de um outro jeito. Se você quiser mais detalhes sobre ela, depois eu posso mostrar. Mas o que você precisa saber sobre ela é que ela tem ponta chanfrada. Então ela vai fazer a mesma coisa que uma marca texto faz, tá vendo? E aí eu vou mudando a angulação e eu consigo fazer uma palavra ou uma frase ou um texto fazendo esse efeito aqui, ó, que só a caneta brush faria. Que você imaginava que ela só faria isso. Mas você pode usar outras canetas pra fazer também. Não é surreal isso, galera? Já vai deixando muito like nesse vídeo que ele tá recheado de dicas mesmo. E olha só, depois se você precisar, você pode vir com a pontinha fina, tá vendo? Da caneta? Corrigindo ou melhorando o seu traço. E eu fiz essa palavra em inglês como capa de matéria, tá vendo? Em cima da folha do papel craft que já tá tudo seco, já tá tudo coladinho 100%. E pra ornamentar ainda mais a minha capa de matéria aqui, eu tô fazendo algumas estrelinhas de fundo, algumas bolinhas, olha, simplesmente carimbando a ponta fina da marca texto. E olha que coisa mais linda! Eu tô apaixonada, sério. Vai ser uma das capas de matéria mais maravilhosas que eu já fiz. E como a proposta desse vídeo é usar materiais que você tem na sua casa, olha só, eu vou fazer agora a caligrafia falsa com uma caneta esferográfica. Então aqui no topo, olha só, eu fiz a palavra matéria em letra cursiva e agora eu tô adicionando os traços de descida, que são os traços grossinhos. Olha só que legal, gente! É só fazer a regra, sobe fino e desce grosso. Aí no movimento do seu letrem, no movimento de fazer a palavra, o traço que desceria grosso você vai ali, ó, pintando e preenchendo. E aí você tem um outro tipo de resultado, né, de letrem, que imita o resultado feito pela caneta brush, só que você fez com o material que você tem aí na sua casa. Surreal, né? Incrível! E continuando aqui a nossa ornamentação, a nossa decoração dessa capa, eu fiz a palavra, então, matéria ali no topo e estudo aqui em cima dessa bandeirinha que eu colei, que você viu que eu recortei o post-it, olha. E eu tô fazendo o mesmo esqueminha, caligrafia falsa, imitando o resultado de uma caneta brush, só que fazendo com qualquer outro tipo de material. Você pode fazer com caneta marca-texto, você pode fazer com caneta serográfica, qualquer caneta de ponta rígida você pode usar pra fazer essa mesma dica, tá? Então pega até um lápis de escrever que você tem aí na sua casa e vai treinando. Tem vários outros vídeos aqui no canal e se vocês quiserem eu posso trazer vídeos novos só ensinando essas técnicas. Olha que surreal que tá ficando. Aqui embaixo, em cima da bandeirinha azul que eu recortei, eu fiz a palavra notas, né? Então você vai poder usar essa capa de matéria pra fazer tudo isso. Esqueminha de decoração, palavras que façam referência ao que você vai fazer realmente nessa matéria, né? Estudar, notas que você eventualmente tirou em provas, enfim. Tudo que faz parte do seu contexto, tá? E galera, em cima, olha, dessa palavra em inglês que eu fiz com marca-texto, eu coloquei uma sombra com a caneta marca-texto cinza, né? Que é super fraquinha, fica lindo. Agora com a caneta serográfica eu tô fazendo os rabiscos nos triângulos que eu colei. Sério, gente, eu tô apaixonada. E se você achar ainda que tá faltando decoração, ficou algum espaço em branco que eu não gosto que fique nas minhas decorações, você pode caprichar fazendo bolinhas, estrelinhas ou outras formas geométricas, né? Pra você caprichar aí no acabamento do seu trabalho. E a minha capa de matéria ficou assim, perfeita. Foi uma das mais lindas que eu já fiz até hoje. Então clica nesse joia pra me ajudar. Comenta se você quer novas matérias e novas decorações a respeito desse tema que eu amei fazer pra vocês. O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Ai, eu tô apaixonada! Comenta sua matéria favorita também. Surtos, né? Eu disse que teríamos surtos durante esse vídeo. Olha só que incrível que ficou essa capa de matéria aqui pra matéria de inglês. Mas você pode aproveitar todas as dicas que você aprendeu nesse vídeo pra fazer outras matérias ou até mesmo outras composições de arte usando esses materiais tão legais aqui, que são as canetas marca-texto. Elas não servem apenas pra marcar o texto. Eu ensinei várias dicas aqui pra vocês também, pra vocês arrasarem nas construções de letras. Isso mesmo! Pode ser letra cursiva, pode ser letra blocada. Arrasa aí na sua composição. Eu tô muito feliz com o resultado final do nosso vídeo. Eu quero muito saber o que você achou. Então deixa aqui nos comentários o que você achou mais legal, que cor você achou mais bonita, que ideia você gostou mais. E não esquece de deixar aqui nos comentários a próxima matéria que você quer que eu faça, ou a próxima palavra, ou o próximo letra, ou a próxima dica com marca-texto que eu vou amar fazer pra você, tá bom? Ó, não vai embora sem clicar no joinha, que é muito importante pra mim dar aquele apoio que ele gasta pro meu trabalho, sabe? E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também pra receber um aviso toda vez que eu postar algo novo. Sério, eu tô apaixonada! Principalmente pelas cores. Foi um surto, né, Crocs? Ai, tô apaixonada. Gente, é isso. Tô indo lá estudar inglês, que foi pra isso que eu vim. The Book is on the Table, The Marcatest is on the Table. E é isso que nós viemos fazer aqui, arrasar. Um beijo pra você, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Agora eu vou começar a fazer a minha ideia.